A maioria de nós nunca parou para pensar sobre como nossa comida aparece nas prateleiras dos supermercados. Mas em 2020, tudo isso mudou. A pandemia de coronavírus viu lojas e até mesmo países mais ricos do mundo temporariamente despojados de alimentos essenciais. De repente, todos nós fomos forçados a parar e tomar conhecimento da origem da nossa comida. E também do processo até que cheguem os nossos pratos. Então, eu quero descobrir como funciona nossa cadeia global de suprimentos alimentares. Para mim, o grande desafio aqui é a escala de fraquezas e pontos fortes expostos pela Covid-19. Temos que ter cadeias de suprimentos flexíveis. E se a pandemia pode ser um catalisador para remodelar a cadeia alimentar para melhor. Fazendeiro espacial me parece coisa de super-herói. A viagem da fazenda para o prato nunca foi tão importante. De onde vem o que comemos? O resto de Londres pode estar dormindo. Mas aqui é simplesmente uma colmeia em atividade. Este é o novo Covent Garden. Um mercado atacadista que está funcionando desde 1670. E é o maior de seu tipo no Reino Unido. Toda comida em praticamente todos os restaurantes de Londres passa por aqui. Em nenhum outro lugar fica mais evidente a natureza internacional da nossa cadeia de suprimentos alimentares. É incrível ver tantas frutas e legumes de todo o mundo. São ingredientes estranhos e maravilhosos. Ervas incomuns. Carambolas são aquelas frutas ainda verdes logo ali. Mas o que é exatamente a cadeia alimentar? Em termos muito simples, é uma série de elos. Desde os alimentos cultivados na terra ou no mar, até o processamento, fabricação, distribuição, abastecimento, vendas no varejo e, finalmente, nós. Então por que será que temos essa cadeia de suprimentos global? Bom, na verdade, porque faz muito sentido. Áreas do mundo mais adequadas para diferentes tipos de produção de alimentos muitas vezes não são as mesmas áreas com maior densidade demográfica. Então, se pensarmos nas plantações massivas, na estepe russa ou então no trigo cultivado em grande parte da América do Norte, elas nem sempre estão exatamente onde se encontram as grandes cidades. Da mesma forma, o lugar onde eu cresci, Singapura, que não produz absolutamente qualquer alimento próprio e depende muito das importações para manter o país alimentado. Mas é um sistema que depende, pelo menos, de algum nível de estabilidade e previsibilidade e uma pandemia global não fazia parte do plano. Rias Buno é diretor do Programa de Seguridade Alimentar Global do Reino Unido. Muitas vezes falamos sobre a importância de construir um sistema alimentar resiliente que possa lidar com choques que você não espera. Tivemos um desses recentemente. Como a COVID afeta a segurança alimentar? O sistema alimentar respondeu muito bem, na verdade. Conseguimos colocar comida de volta nas prateleiras. O setor de serviços alimentares foi fechado. Todos tinham que atender suas necessidades alimentares no varejo. Isso, aliado à compra de pânico, eu acho que fez com que nossas prateleiras ficassem vazias. Mas isso foi uma questão de logística, em termos de levar os alimentos para onde eles deveriam estar. Em termos globais, eu acho que o sistema alimentar global, especialmente nos países em desenvolvimento, depende claramente de pessoas que adoeceram, que cumpriram o isolamento. Houve desafios com a colheita e fornecimento de alimentos para o mercado. E há previsões de uma duplicação de fome até o final do ano. É isso. Temos questões importantes aqui. Mas, como muitos especialistas, Riaz acha que esta pode ser uma rara chance de mudança. As pandemias nos dão uma oportunidade real de construir melhor as coisas. E, para mim, precisamos reconstruir melhor, pensando como tornar o sistema alimentar não apenas mais resistente, mais saudável e sustentável, e fazer as três coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero descobrir se a pandemia pode ter revelado algumas novas maneiras de fazer coisas que poderiam criar uma cadeia alimentar melhor e mais forte para o futuro. O primeiro elo vital da cadeia é o campo. E a Covid-19 destacou o quanto contamos com os agricultores para cuidar deles. Enquanto grande parte da sociedade estava em isolamento, os agricultores tinham que estar lá, trabalhando no solo, apesar dos riscos. Ah, agora eu estou te vendo. Que escritório chique, hein? Eu sinto que eu já estou em uma jornada de descobertas. Olha só isso. Por mais estranho que possa parecer, uma mãozinha está sendo estendida do espaço. A Agência Espacial Europeia lançou uma iniciativa chamada Ação Rápida de Observação do Coronavírus na Terra. Quando eu penso na Agência Espacial Europeia, como botânico, eu não penso em plantações no chão. Eu penso em descobrir, sei lá, um novo planeta. Fala para mim, o que o seu trabalho tem a ver com a agricultura? James, você tem razão. Quer dizer, normalmente quando se pensa em espaço, não se pensa em agricultura, não é? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou um fazendeiro. Eu cresci numa fazenda. E sim, senhor, parece estranho, mas a alta tecnologia e a agricultura combinam muito bem. Porque se você andar pelos seus campos, é claro que você acha que conhece cada centímetro quadrado ou cada pequeno buraco. Claro, é o que se pensa. E os agricultores conhecem suas terras muito bem. Mas quando você vê de cima, recebe uma nova informação muito diferente. O que me fascina é que, dada a situação atual com limitações de movimento, ou seja, estamos fisicamente restritos a saídas para vários lugares onde haja concentração de pessoas, essas imagens de satélite acabam sendo mais eficientes? É claro. Somos cada vez mais dependentes de informações de fora. E satélites são uma fonte muito importante dessa informação. Mas os satélites, obviamente, têm a vantagem, em primeiro lugar, de serem globais. Mas também, eles vão voar de qualquer maneira, independentemente dos lockdowns. O que eu acho fascinante é que você pode não apenas ver como uma colheita está crescendo. Você pode ver com clareza mudanças químicas, como, por exemplo, deficiências de nutrientes e o impacto das pragas. Você pode realmente ver isso de tão longe, sem realmente precisar fazer qualquer teste químico no solo. Correto. Isso é exatamente o que fazemos. E nossos satélites têm canais de infravermelho. E esse infravermelho pode captar informações que não podemos ver a olho nu. E sim, essa informação relacionada ao estado, à saúde da planta, é mais a parte que não é possível de ser vista a olho nu. Ela pode nos dizer, via satélite, com bastante antecedência, se uma planta está ficando marrom ou mudando de cor, ou seja, se ela não está saudável. Combinar dados de satélite com informações detalhadas sobre como as culturas se comportam está permitindo sistemas que poderiam complementar a experiência de um agricultor de maneiras muito precisas, alimentando assim informações diretamente para o trator, como onde aguar, fertilizar ou aplicar pesticidas com exatidão, usando menos de cada produto. A tecnologia está avançando muito depressa e essa vai ser uma realidade em alguns anos. Então, a maioria dos agricultores vai ter essa tecnologia incorporada nos tratores. Fazendeiro espacial parece coisa própria de super-herói. Muito obrigado, Joseph. Obrigado, James. Estes olhos nos céus podem nos dar um ponto de vista único. Mas a agricultura sempre se baseou em muito mais do que a ciência de foguetes. E durante a pandemia, isso nunca ficou tão claro. Se você pensar na cadeia alimentar, as áreas que foram atingidas pela COVID, as áreas com trabalhos manuais, e se considerarmos as colheitas como parte da produção de alimentos em locais de grande dependência de trabalho migrante, eu acredito que a longo prazo veremos maior mecanização da agricultura. O grande empecilho é, naturalmente, a capacidade de investimento dos agricultores, porque eles trabalham com margens muito apertadas. Então, quando se fala sobre esses consideráveis gastos antecipados de capital, temos um grande desafio. O que nos leva ao próximo elo da cadeia. Mais mecanização seria não apenas possível, mas essencial? Ah, Steve, eu estou te vendo. Espera aí, estou checando. Estamos prontos. O microfone é ok. Excelente. A empresa neozelandesa Robotic Plus vem desenvolvendo robôs extraordinários, movidos à inteligência artificial capazes de automatizar até mesmo colheitas mais complicadas de frutas e legumes. Eu acho que uma das coisas que isso mais esclarece é que muitos dos trabalhos que são descritos como empregos de baixa qualificação são, na verdade, muito qualificados. Tipo, colher frutas, sendo capaz de perceber o ponto exato de maturidade, ser capaz de fazer isso de forma eficiente e rápida e, sobretudo, poder fazer tudo isso sem danificar a própria fruta, isso nos mostra todos os desafios que eles têm que enfrentar. A dura realidade é que a maioria das pessoas não quer esse tipo de trabalho. Esses trabalhos manuais de apanhar frutas, subir e descer escadas ou carregar sacos nos ombros o dia todo é difícil. Agora temos os turistas, você sabe, os mochileiros que viajam o mundo afora. Eles vão encarar esse tipo de trabalho para continuar em seu caminho ao redor do mundo. Isso é uma vantagem, mas é claro, com a Covid, eles não podem entrar no país. Eu acho que temos que ter em mente que esse trabalho é um esforço contínuo. O custo de mão de obra está ficando mais alto, o que faz com que as fazendas estejam insustentáveis para a agricultura e sobrevivência. E a comida saudável vai ficar cada vez mais cara ao consumidor. Quando se pensa em tecnologia, ela pode, definitivamente, com sensores e câmeras, incrementos no aprendizado. Agora é possível que, você sabe, compensar muitas dessas habilidades humanas. Então, alguns dos novos pensamentos é a robótica prestadora de serviço. Você não compra um robô. O robô entra na lavoura, faz o serviço necessário e você paga o serviço dele. Achamos que os robôs vão ter um papel importante nesse sistema de fornecimento de alimento no futuro. E eu acho que a Covid vai contribuir em fazer as pessoas a pensarem nessa transição. A fazenda está no coração do sistema alimentar. Mas que outras medidas podem ser necessárias para proteger os demais elos vitais da cadeia alimentar? A pandemia de coronavírus de 2020 forçou a cadeia de fornecimento de alimentos a pensar muito adiante. Pois é, e eu quero descobrir se isso está acelerando algumas tendências que poderiam remodelar a cadeia alimentar para melhor. Até agora, a minha jornada ao longo dessa cadeia me levou a inovações na colheita por automação. Mas agora, eu quero explorar um outro elo vital que foi posto à prova. Olha, para mim, o mais incrível aqui é a escala desse lugar. Este é o DP World Southampton, um dos terminais de contêineres mais movimentados da Europa. Olha só, é contêiner e mais contêiner e mais contêiner. Terminais como este, em todo o mundo, manuseiam milhões de toneladas de alimentos todos os dias. Olha só, China, Coreia, Japão, Canadá... Cara, o tamanho disso é uma loucura. Apesar desse gigantesco trânsito global, a maioria dos alimentos cultivados, cerca de 90%, fica dentro das fronteiras do país produtor, ou pelo menos dentro do mesmo continente. E, como neste terminal, tudo é calculado para máxima eficiência. Grande parte da indústria atual depende do JIT, ou Sistema Just in Time. Pode parecer complicado, mas é só um método de gestão de estoque que evita que você precise de grandes armazéns, totalmente cheios de mercadorias, para cada cadeia no processo de produção. Você pede novas entradas exatamente quando precisa. Agora, em circunstâncias normais, esse sistema é fantástico, porque ele economiza tempo, economiza dinheiro, mas é totalmente baseado na previsibilidade e estabilidade do comércio. Quando a Covid desestabilizou o transporte, as coisas pararam de chegar no tempo certo, e as consequências foram sentidas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, as restrições de viagens na Califórnia significavam que a produção destinada a Nova Iorque estava retida, enquanto os agricultores do estado de Nova Iorque eram forçados a descartar o excedente. A situação estimulou os especialistas da RIPE.io, uma instituição que estuda problemas na cadeia alimentar, a tomarem uma iniciativa. No início da Covid-19, nós vimos uma grande perturbação no sistema alimentar. Então, criamos a Comunidade RIPE, que é um diretório gratuito e compartilhado de empresas de alimentos e fazendas que estão servindo a comunidade local durante a Covid-19. A RIPE está fornecendo rastreabilidade e compartilhamento de dados de seus sistemas blockchain em escala local para corresponder suprimento de reposição à demanda imediata. Para a agricultora Eleanor Blakeslee, isso tem sido a salvação. No início de março, quando as coisas estavam começando a ficar difíceis, nós utilizamos vários serviços diferentes que estavam surgindo, incluindo a Comunidade RIPE, e também uns seis ou sete aplicativos de entrega domiciliar e outras coisas. E todas foram boas opções para consumidores de todos os tipos encontrarem nossa fazenda e, é claro, outras fazendas e comprar nossos produtos. Nessa primavera, eu espero que a demanda por produtos locais continue. Nós não estávamos preparados, não tínhamos alimentos suficientes, vendemos todo o armazenamento de inverno muito rapidamente. Ah, então teremos que construir e reforçar a resiliência da nossa economia alimentar local para superar as tempestades. A Comunidade RIPE é uma ferramenta rudimentar. Nós a desenvolvemos em três semanas para o que pensávamos ser uma necessidade emergencial de curto prazo. Dito isso, tornou-se claro que não apenas essa pandemia não é um desafio de curto prazo, como há a necessidade urgente, que sabíamos até certo ponto que já existia, de perceber que precisamos de um sistema alimentar resiliente. Precisamos ter cadeias flexíveis de suprimentos que são construídas com comunicação, transparência e confiança. É óbvio que o pensamento rápido e as soluções locais têm desempenhado um papel fundamental durante a pandemia. Mas isso significa que devemos parar a atual cadeia global de fornecimento de alimentos e retornar ao fornecimento local de todos os alimentos? Sempre ouvimos o argumento de que para serem verdadeiramente sustentáveis diante de crises alimentares, os sistemas teriam que ser os mais locais possíveis. É esse o caso? Eu defenderia uma mistura de local e global sob a perspectiva de sustentabilidade. Não é necessariamente a melhor opção se observarmos analiticamente o ciclo de vida. Por exemplo, os tomates, é melhor produzir tomates no Reino Unido durante meses de verão porque temos calor. Mas fora dos meses de verão faz mais sentido sob o ponto de vista das emissões de gases estufa importar de algum lugar quente como a Espanha. Então a produção local não é a melhor opção. Dito isso, eu acho que muita coisa boa saiu dessa pandemia em termos de produtores locais vendendo diretamente aos consumidores. Muito disso eu acredito que deva continuar no futuro e é uma coisa boa e saudável, mas eu não posicionaria um contra o outro. O próximo elo da cadeia que eu quero explorar é o processamento. Processamento significa combinar ingredientes e formar novos produtos ou manipulá-los para estender sua vida útil. E a empresa norte-americana Appil acredita ter descoberto a fórmula para prolongar o frescor de frutas e legumes contribuindo para uma cadeia alimentar mais forte e saudável. A ideia original da Apple veio de um pensamento experimental que foi se colocarmos um morango no balcão e esperarmos uns dias, se colocarmos um limão no balcão para compararmos, em alguns dias o morango derrete em uma poça. O limão dura um mês, ambos são alimentos, ambos são do mesmo bloco natural. Por que o morango derrete em uma poça e o limão dura um mês? E acontece que não é preciso ser um cientista da NASA para perceber que há algo especial na casca do limão comparado à casca do morango. A Appil estudou as qualidades das cascas de frutas e produziu um revestimento incolor e insípido que pode dobrar a vida útil das frutas e legumes. E ele é feito de pedaços de plantas como cascas e pontas que são jogadas fora. O sistema alimentar que temos hoje está no máximo da sua capacidade. Vamos adicionar mais alguns bilhões de pessoas ao planeta, mas uma em cada nove pessoas ainda continua passando fome. Podemos reduzir o desperdício e melhorar o acesso à nutrição para pessoas de todo o mundo. De certa forma, a Appil está fornecendo tempo. Tempo para o sistema se repensar, tempo para os fornecedores armazenarem os produtos que estão cultivando, tempo para que os distribuidores possam explorar diferentes modalidades de transporte, seja trocando transporte aéreo pelo transporte marítimo de alimento, tempo para os supermercados encontrarem clientes para seus produtos e reduzirem a quantidade de comida que jogam fora e tempo para os consumidores levarem abundância para suas casas e poderem desfrutar do acesso à nutrição sem se preocuparem com a possibilidade de a comida apodrecer e acabar no lixo. O que nos leva ao fim da cadeia alimentar Nós, os consumidores As escolhas que fazemos têm a capacidade de afetar toda a cadeia alimentar Será que essas escolhas mudaram como resultado da pandemia? A Covid trouxe à luz a relação entre dieta e saúde. É claro, se você for obeso, tem duas vezes mais probabilidade de ficar hospitalizado se pegar Covid. Houve um aumento na demanda por produtos alimentícios que proporcionam benefícios à saúde, né? E isso inclui tendências já existentes como a redução do consumo de carne, não é? É, sim. O consumo de produtos à base de plantas vem de uma porcentagem muito baixa. Tem 2% do tamanho do comércio de carnes. O que temos visto é um crescimento muito rápido. É uma tendência que foi percebida por algumas das maiores empresas de fornecimento global de alimentos. Com vendas superiores a 93 bilhões de dólares americanos, a Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Durante a pandemia, observamos que as pessoas estão cozinhando muito mais em casa. Também observamos uma aceleração das tendências em relação à naturalidade, a fontes renováveis e também as proteínas à base de plantas. Alternativas à base de plantas são muito melhores ao meio ambiente. A emissão de carbono no uso da terra e da água é cerca de 80% menor. Mas estamos todos caminhando para uma dieta livre de carne ou essa mudança no consumo de proteínas tem mais nuances? A empresa irlandesa Carey Group tem mais de 40 anos de experiência no setor de laticínios e carnes, mas também tem trabalhado em proteínas à base de plantas há duas décadas. Estamos vendo um forte crescimento em categorias alimentares baseadas em plantas e um forte crescimento da carne em particular, aves domésticas na Europa e América do Norte, onde vemos um aumento do consumo de frango. Estamos chamando essa tendência de franguismo. Também vemos o crescimento do consumo de carne na Ásia, o que está impulsionando o comércio da categoria total de carne em todo o mundo. Olhando para o futuro, a minha opinião é de que veremos mais diversidade na proteína. veremos consumidores comendo uma mistura de proteína vegetal e proteína da carne, laticínios e não-laticínios. Veremos consumidores tendo mais opções através do avanço nas inovações e crescimento das proteínas à base de plantas, permitindo que integrem produtos à base de plantas nas dietas de uma forma mais fluida e acessível. De volta aonde comecei, no mercado atacadista. Parece que estão adicionando diversidade não apenas à nossa dieta, mas também à extensão e aos elos da cadeia alimentar, que poderiam ser a chave para sistemas alimentares mais fortes e saudáveis. A aceleração das tecnologias impulsionada por agricultores e inovadores tem o potencial de beneficiar não apenas a cadeia alimentar, mas todos nós em nosso planeta. As pessoas se referem a cadeias globais de suprimentos alimentares com algum tipo de mal moderno, mas não tem nada de máfia que elas existem há milênios. E isso é muito bom, porque se temos escassez de alimentos locais em alguma parte do mundo, seja por causa de uma inclemência climática, pragas ou doenças, ou até mesmo a simples escassez de mão de obra, outras partes do mundo podem ajudar a intervir para ajudar a preencher essa lacuna. É tão fácil olhar para tudo isso e tomar como certo, mas é um milagre da logística, da engenharia e também da agricultura. Antes desse tipo de coisa existir, a insegurança alimentar era comum em todo o mundo, a deficiência de nutrientes era comum em todo o mundo e eu poderia dizer que dietas chatas eram comuns em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto